Agora na TV Guia do Ator, Stand-up e Improviso, a arte de atores comediantes que dominam a plateia com seu carisma, criatividade e velocidade de raciocínio. Eles são conhecidos como comediantes e humoristas e em sua grande maioria são atores que escolheram este nicho para explorar todo o seu potencial. Os atores de stand-up e improviso estão formando um mercado cada vez mais forte, mas que já é bem antigo, com percursores como o grande Chico Anísio. Entrevistamos o palhaço, ator, diretor e dramaturgo Márcio Ballas, ele que é integrante da companhia Barbícias de Humor e que atualmente apresenta o programa Esse Artista Sou Eu, do SBT. Conversamos também com a Larissa Câmara, ela que é atriz de stand-up, diretora e dramaturga e que já passou por diversas emissoras apresentando seus números e seus roteiros. Eles falaram sobre suas carreiras e deram dicas de como você pode se tornar um ator de stand-up ou improviso profissional. Confira! Aqui na TV Guia do Atom, nessa edição, vamos ver a melhor cena. Música Título no Meio, senhoras e senhores, e todo mundo joga, todo mundo de pé. Título no Meio funciona da seguinte maneira. O nosso maestro, músico, improvisador, Daniel Tauszig vai começar a tocar alguma coisa nos teclados que inspira os jogadores a começarem uma cena. Em algum momento eu vou tocar a campainha, a cena congela. Nessa hora eu vou pegar um dos temas que vocês escreveram pra gente lá fora, que vocês escreveram frases pra gente. Eu pego essa frase e ela vai virar o título da cena. E eles têm que dar um jeito de combinar a cena que eles já começaram com o título que vocês inventaram. Vão ser várias cenas curtas e todas elas começam com Daniel Tauszig, agora. Música Olha como ele tá nervoso! Larga ele! Larga a arma, rapaz! Você tá bem, Jorge? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem nervoso! Ele tá comendo sushi! Ele me perguntou o que eu queria antes de morrer e eu disse sushi! Então, o improviso sempre existiu no teatro, né? Assim, há milhares de anos sempre se fala, né? Que o... Como maneira de treinar os atores, como maneira de chegar nos personagens, de ensaiar as peças. Agora, assim, na década de 60, o Keith Johnston, que é um canadense, começou a pegar essas experimentações que se faziam em sala e mostrar pro público. E realmente fazer um espetáculo que fosse inteiramente criado ali junto ao público. E ele começou a perceber que o público gostava desses... Inicialmente eram experimentos com os alunos da universidade em Londres, depois no Canadá. E ele começou a ver que o público gostava de ver essas coisas cruas, de certa maneira, acontecendo ali na hora. Então, nesse sentido, essa... Impro, né? O improviso, como lá fora eles chamam de impro, né? Como fim, ele começou a ser feito mais na década de 60. Depois começou a espalhar pelo mundo inteiro. Depois, o Whose Line Is It Anyway, um programa de televisão na Inglaterra, começou a exibir isso na TV, aí fez sucesso. Foi pros Estados Unidos, fez sucesso também. E a partir daí, no mundo inteiro, hoje, muitas pessoas pesquisam essa linguagem do improviso, onde o espectador vê o espetáculo sendo criado ali na hora, né? Meu primeiro contato com o stand-up foi assistindo o de Seinfeld. Enfim, o seriado do Jerry Seinfeld. E no final, ele sempre fazia um trecho do stand-up, no fim da série. E ali foi o meu primeiro contato com o gênero. E eu comecei a me interessar. E uma vez, eu fui chamada pra fazer um evento de um amigo meu, tipo, em Niterói. Olha que internacional, né? Porque ele mora no Rio, atravessar a ponte. Que bonito. Já diria o Ixing, é favorável atravessar a Grande Água. Enfim. Aí eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, eu tinha pensado em uma coisa. Na época, eu achava que ia ser performer. Então, ia fazer umas coisas loucas. Estourar tomate na cabeça. Aí quando eu vi o lugar, eu fiquei, é um palco pequeno. Então, acho que eu vou adaptar meu texto e fazer uma coisa parecida com o Seinfeld fez. Ali foi, teoricamente, a minha primeira tentativa. Mas aí, depois disso, eu já comecei a estudar. E eu resolvi o que eu queria, ser comediante profissional. E aí, foi a época que o grupo, que é o primeiro grupo de stand-up comedy do Brasil. Mas que é sediado no Rio de Janeiro, que é o Comédia em Pé. Eles estavam começando os shows deles. E tinha sempre um convidado. E eu conheci o dono do grupo, Cláudio Torres Gonzaga, porque eu fiz esse assistente em direção da peça dele, que chama Enfim Nosso. E eu conheci ele, falei que escrevia, que escrevia um texto de um ano. Ele falou, você não quer ir no Comédia em Pé tentar? A gente vai fazer. Aí eu falei, tá. Aí eu escrevi um texto, fui fazer. Fui gostando de fazer. E aí, quando eu resolvi que eu queria fazer aquilo profissionalmente, eu comecei a aprimorar meus textos, aprimorar meu trabalho, estudar mais e tal. E eu acho fundamental. Eu acho que as escolas de teatro todas iam ter uma aula de improviso específica. Desse improviso que a gente trabalha aqui. Porque você ensina o ator a estar presente no momento, que obviamente ele tem que estar presente quando ele faz uma peça de teatro. Mas ele tem um texto, né? Então como é que ele aprende realmente a estar presente sem texto para lá na frente ele poder experimentar isso, mas já de poder de texto. Ele aprende a jogar com o que acontece ali na hora, né? Ele aprende a errar e trabalhar no erro, né? Porque o improviso ele trabalha muito em cima das coisas que dão certo, mas também das coisas que dão errado. Então quando um ator vem, que está acostumado a trabalhar em cima de um texto, e ele percebe que quando ele erra ou quando alguma coisa fora do script acontece, ele pode jogar aquilo, ele pode incorporar aquilo à cena, ele está muito mais preparado quando ele está ali na hora fazendo um espetáculo, vamos supor, totalmente marcado. Então tem muita coisa que a gente acaba trabalhando que serve muito para o ator, serve para qualquer pessoa. Eu acho que estar na área cênica é muito importante, assim. Mas o stand-up nos Estados Unidos ele surgiu a partir da figura dos MCs. Não, não são rappers, não é isso que você está pensando. Os MCs que são os chamados mestres de cerimônia. Que eram os responsáveis, a minimar a plateia, entre as atrações de um espetáculo de variedades, como o circo, enfim, qualquer espetáculo de variedades. E a partir dessa figura surgiu o comediante stand-up. Aqui no Brasil surgiu com o Chico Anísio, o José Vasconcelos e o Jô Soares. Esse é um número que dá para ver no YouTube, do Chico Anísio, que é incrível, que chama Chico Anísio da Rádio Roquete Pinto, que é de novinho fazendo um número que é incrível. E o médico sabia que aquele era o dia do meu nascimento. Ele sabia disso e tomou então as providências necessárias. E minha mãe foi levada correndo para a maternidade, levada para a sala, colocada na mesa. E eu só não nasci naquela hora porque aquela não era minha mãe, era minha tia. que tinha sido levada por engano e por ser solterona, até naquele momento sentiu-se realizada. O José Vasconcelos tem um número que dá para ver também, uma entrevista que ele deu no Jô, que é sensacional, sobre um taxista nervoso que corria muito. Já, 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 já você já andou, já andaram de táxi no Rio de Janeiro? Já, né? O cara quer decolar antes de chegar no aeroporto, né? Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de andar nesses táxis que o motorista insere o banco. Já andaram? Depois teve essa era dos grupos, né? Que foi o clube da Comédia em São Paulo, o Comédia em Pé no Rio e outros grupos também pelo Brasil. E hoje em dia, por conta da TV, os comediantes têm uma carreira que é mais individual, vamos dizer assim, né? Tipo, tem mais comediantes fazendo solos, os comediantes são contratados da TV. E tem os Comédia Clube de Comedias, em Curitiba tem o Curitiba Comédia Clube, enfim, tem alguns agora no interior de São Paulo também. Então, eu acho que no início, quando começou a era dos grupos, tinha um que é de novidade, do gênero no Brasil. Claro que ele já existia nos Estados Unidos, ele já tinha nascido, sido consolidado, mas no Brasil acho que ele chega com frescor. E eu acho que o caráter crítico e verdadeiro dele faz uma certa diferença. Porque quando eu tô ali no palco, sou eu de verdade, apresentando meu ponto de vista sobre alguma coisa. Então, como os assuntos são sempre muito cotidianos, a pessoa falando de algum problema que ela passou na vida dela, enfim, um olhar sobre alguma coisa que geralmente todo mundo sabe o que é, eu acho que aí a identificação é imediata. Então, o improviso começou a crescer a partir da nossa entrada na televisão, acho que ele começou a ser conhecido no Brasil. Aqui em São Paulo, com Jogando no Quintal, ele acabou sendo conhecido também, especificamente em São Paulo. Depois tiveram os Barbixas, que fizeram o Improvável, que estourou na internet. Então, a linguagem do improviso vem crescendo cada vez mais. Mas ainda é verdade que é uma linguagem que ainda tá sendo descoberta, tá sendo pesquisada. A gente tá aqui, a Casa do Moura, é um dos poucos lugares que tem curso de improviso. Então, ainda tem pouco material, tem quase nenhum livro escrito em português. A gente mesmo, pra se especializar nessa linguagem, a gente acabou tendo que ir fora. A gente organizou alguns festivais no Brasil, depois foi fazer festivais fora do Brasil pra trocar, pra aprender, pra encontrar gente que fazia isso há mais tempo que a gente. Porque a gente meio que começou fazendo isso aqui. Quando a gente foi ver, a gente tava dando aula, mas, escuta, a gente quer aprender. Como é que é a base disso, né? Como é que é o Beabá? Como é que se ensina isso em outros lugares? É aí que a gente foi buscar essa linguagem em outros países. Sempre quando eu vou dar aula, e as pessoas também perguntam, eu sempre pergunto se as pessoas conhecem mesmo o stand-up, se elas acham que é uma outra coisa. Porque o stand-up é o comediante se apresentando diante do microfone, sendo ele mesmo, com o texto que ele escreveu. Então, se o comediante sobe e conta a piada de uma outra pessoa, o nome disso é roubo. Não é legal fazer, dá uma destruída na sua carreira. Então, crianças, não façam isso. Ok? Então, a diferença é essa. É o comediante sendo a personalidade dele ali. De repente, ele pode escolher alguma, vamos dizer assim, alguma característica que ele acha que é mais forte na personalidade dele. Então, se ele, de repente, é um cara que é mais revoltado com as coisas, ele vai mostrar mais essa característica no palco. Ou se é um cara que pensa coisas mais malucas, ele vai mostrar mais isso. Mas não chega a ser um personagem, é um traço da personalidade dele, que muitas vezes a gente chama de persona comic. Enfim, essa é a diferença. No stand-up, a pessoa sendo ela mesma com o texto que ela escreveu. Uma aula com o personagem, a pessoa cria um personagem, e com aquele personagem ela faz o número. E nem sempre também o texto é dela. No stand-up, o texto tem que ser escrito pela pessoa. A gente, depois de muitos anos fazendo, jogando no quintal, fazendo humor, para a gente improviso era sinônimo de humor. Aí a gente organizou um festival aqui, e trouxe um grupo da Argentina e um grupo da Colômbia. E aí esse grupo da Colômbia, que chama Axion Impro, eles fizeram um espetáculo que era de comédia, e fizeram um espetáculo que era de teatro, drama. E a gente, quando assistiu, falou, nossa, a gente nem sabia que era possível não fazer comédia com improviso. Para fazer um espetáculo bom, você precisa conhecer a linguagem, precisa estudar, precisa entender os princípios. Depois, uma vez que você sabe isso muito bem, você vai ter que encontrar gente que também saiba, vai ter que juntar o grupo, vai ter que treinar o grupo. Eu sempre brinco na aula, no final, no fim da aula, quando eu vou passar as tarefas para as pessoas, de como escrever o seu material, e as pessoas falam, não sei, não tenho ideia. Eu sempre brinco, o seu material, a sua vida. Que, na verdade, na vida da gente, estão sempre acontecendo várias coisas, óbvio. A não ser que, sei lá, desculpa quem está em coma, naquela, que horror. Mas, enfim, estão sempre acontecendo várias coisas na sua vida. Você vai, a mulher da padaria não dá o cachorro-quente que você queria, alguém errou o troco, o taxista te maltrata. Isso no Rio, obviamente, não em São Paulo, que as pessoas são incríveis. Aquela que nunca mais pega um táxi na vida. Enfim, mas é a observação... Você vai olhar as coisas que acontecem à sua volta e como você pode ter uma visão crítica em cima disso. E como você pode tornar aquilo engraçado de alguma forma. Se tal coisa que é assim fosse diferente, ou como é que seria você responder uma pergunta idiota no limite da sua tolerância. Existem muitas possibilidades de como formular uma piada. Mas, geralmente, o seu material vai ser aquilo que te motiva de alguma forma. Aquilo que você gosta muito, aquilo que você odeia, aquilo que você acha que não faz o menor sentido. E aquilo que te motiva porque realmente tem que ser verdadeiro para você. Eu acho de verdade que qualquer pessoa pode fazer humor, porque eu... É brega, mas eu não acredito muito em talento. Eu não acho que uma fadinha pegou batendo na minha cabeça e falou, ai, agora você pode. Não, eu acho que é uma questão de decisão e dedicação. Você realmente conseguir. Tanto que quando eu dou aula, as pessoas sempre perguntam, se você acha que eu posso seguir? É uma decisão pessoal se você quer ou não seguir essa carreira. Até porque você pode só estar interessado em saber como é o gênero, ou ter a experiência e, de repente, você não quer ter essa carreira. Mas eu acho, sim, que qualquer pessoa pode fazer humor. É só uma questão de dedicação. Porque, realmente, não é tipo, ai, eu subo lá e falo umas coisas que vêm na minha cabeça. Não, é um trabalho de transpiração. O comediante, quando sobe no palco, ele sabe exatamente quais são as piadas que ele vai falar. Porque, às vezes, eu chego para fazer teste, programa de TV, as pessoas falam, ah, você que é um anjo de improviso, né? Quais meus negócios? Não, meu texto é escrito antes. Claro que, obviamente, se você é profissional, você tem uma facilidade para escrever piadas e para pensar piadas com velocidade. É um trabalho anterior. Então, os cursos que a gente faz aqui na Casa do Humor, a maioria são cursos para iniciantes. A maioria não tem pré-requisito nenhum. A gente brinca que é para paraquedista, assim, né? Qualquer pessoa, maior de idade, pode vir experimentar e fazer. Claro que tem alguns cursos que são voltados para atores, para gente que já tem experiência com improviso, gente que já tem experiência na área cênica. Esses são os cursos avançados. Mas, assim, a pessoa, quando vem buscar o curso de improviso, ela não precisa ter nenhum pré-requisito. Olha, para quem já é ator, acho que também para quem é roteirista, já, dramaturgo, para quem escreve, tanto para quem atua, acho que o benefício de stand-up é fazer você ter uma visão cômica a partir de alguma coisa. você conseguir olhar para aquilo e ter uma distorção, e pensar com uma certa distorção que vai causar um efeito cômico. E ele te dá... Acho que você adquire uma certa velocidade de raciocínio para escrever coisas engraçadas. Acho que isso é legal para quem escreve quanto para quem atua, quem quer fazer o humor. Acho que ele te dá essa habilidade. Claro que é um treino, e a partir desse treino você ganha essa habilidade. Eu tenho alguns livros que eu acho bem legais. Tem um que chama Notas de um Comediano Stand-Up, do Léo Lins. Um outro que chama Segredos da Comédia Stand-Up, do Léo Lins, que eu imagino que é tudo que ele não revelou no anterior. Estou brincando, é um livro muito legal. Inclusive, quero agradecer muito ao Léo, porque eu tive a alegria de ter uma das minhas piadas citadas nesse livro. Fiquei bem contente. Obrigada, Léo. E tem um livro que é, na verdade, um pequeno bebê. É um livro que chama Comedians Stand-Up de Bolsa, que são os cards de todos os comediantes que se apresentam no Comedians, que já se apresentaram. E é muito legal para quem quer conhecer o trabalho dos comediantes atuantes no momento, porque é um card que tem as piadas de cada comediante. Também estou nessa publicação, também tive essa alegria. É um livro organizado pelo Danilo Gentili, que é um dos donos dos comedians. Para quem lê inglês, é uma autora que as pessoas procuram muito, é a Judy Carter. E tem um livro que eu gosto muito, que vai um pouco além do stand-up, que tem mais a ver com você ter... Quando você está naquele momento, ai, meu Deus, me bloqueei, que ele acho que te ajuda a te desbloquear artisticamente, que se chama Criatividade, a Mina de Ouro. Não é porque eu sou libanesa que estou recomendando, é porque ele é realmente muito legal. Os últimos trabalhos que eu fiz e que eu estou aguardando a estreia, um deles foi uma participação no longa da Samantha Schmutz, escrito pelo Phil Brahe, dirigido pelo Pedro Antônio, que se chama Torrica. Fofo. Deve estrear ainda esse ano. E agora eu estou ocupado dirigindo os números do Prêmio Multishow de Humor, que é um programa que eu sou co-diretor, a direção é o Pedro Antônio, para os dois moleques produções. E ele vai estrear em março no Multishow. Conto com a audiência de vocês, porque tem muita gente legal, acho que vai ser bem divertido. Pois é, então você que está assistindo o Guia do Ator, está convidado às quartas-feiras, a gente faz um espetáculo chamado Noite de Improviso, para você que quiser assistir o improviso sendo criado, o espetáculo sendo feito ali na frente dos seus olhos. Ele acontece às quartas-feiras no Comedians Club, aqui na Rua Augusta, que é uma rua muito cultural aqui em São Paulo. E você que quer estudar, aprender, seja iniciante, seja ator, seja não ator, para qualquer pessoa maior de 16 anos. Aqui na Casa do Humor tem cursos de improviso, cursos de palhaço, cursos de stand-up, cursos de mímica e de humor. Então dá uma olhadinha no nosso site, www.casadomor.com.br e vem fazer curso. Tem tantos cursos de fim de semana, que são cursos de degustação para você experimentar, quanto os cursos que acontecem de março a junho, que são cursos semestrais, que duram quatro meses, para você que quer investigar um pouquinho a mais. Então estão todos convidados a vir aqui na Casa do Humor, que fica ao lado do metrô Vila Madalena. Venham! E como sempre, no nosso site, guiadoator.com.br, você encontra as melhores informações sobre cursos oferecidos, inclusive pela Casa do Humor, além de testes e as últimas novidades sobre o mercado artístico. Acesse, faça o seu cadastro e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma